E aí, meninas? Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Bom, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo, que é um vídeo dos meus hidratantes, tá bom? Que eu tenho no momento. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, quem quiser ver, é só continuar assistindo e vir com... Meninas, agora eu vou começar a mostrar os meus hidratantes. Bom, vou começar por esse daqui da Manange, tá bom? Ele é de óleo de amêndoas, vem com 200ml. Ele tem um cheirinho super gostoso, eu já usei ele algumas vezes e ele é bom, eu recomendo, ele hidrata bastante a pele. Outro que eu também já usei é esse aqui da Avon, ele já tá quase acabando, tá? Esse aqui vem com 400ml e ele é assim, eu recomendo também ele. Ele também é de amêndoas, só que ele é de amêndoas e leite. Não tem só amêndoas, tem leite também, né? Esse aqui eu também recomendo, que ele hidrata bastante a pele. É, outro que eu tô usando é esse aqui da Avon, que ele é de erva doce, tá bom? Ele tem vitamina E e ele vem com 300ml. Ele tem essa tampinha aqui, ó. E é o que eu tô usando atualmente e eu recomendo ele, ele hidrata bastante a pele e deixa a pele bem sequinha e cremosa, tá? Então eu recomendo. Um que eu tô esperando esses aí acabarem pra mim usar, que eu ganhei, é esse aqui da Natura Soul. Que ele é um hidratante, dura 24 horas e vem 200ml, tá bom? Ele tem esse tampinho aqui, ó. O cheiro dele é muito gostoso. E esse aqui eu não sei se eu recomendo porque eu ainda não começo a usar. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não se esqueça de clicar aqui embaixo em gostei e se inscrever no meu canal. Eu vou deixar o link do blog aqui embaixo pra vocês irem lá conferir os posts, tá bom? Então é isso. Super beijo e tchau, tchau.